Tudo tem um começo, seja na infantaria ou nas aviações, é preciso dar o primeiro passo. E é na sala de aula que começa a história dos futuros aviadores e infantes da Força Aérea Brasileira, uma jornada de muito aprendizado ao longo de quatro anos, até que sejam destinados às suas organizações militares. Para que possam conhecer melhor as possibilidades de atuação dentro da FAB, o Comando de Preparo, o Comprep, realizou o Simpósio das Aviações e da Infantaria 2022, na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, São Paulo. A importância de um simpósio desse é apresentar o Comprep para os cadentes e as suas capacidades. Não de uma forma teórica, mas de uma forma bastante direta. Então, com a presença dos comandantes de esquadrão aqui, cada um representando uma aviação, com a presença do Comando de Preparo aqui, a gente está mostrando para eles o que é a nossa Força Aérea de Combate. E aí, facilitar não só o conhecimento deles, mas que no futuro eles consigam ter maiores informações para a escolha das aviações e até mesmo designação de acordo com a necessidade da FAB. É uma oportunidade única que o Comprep nos proporciona, de levar aos cadentes do quarto ano informações, conhecimento sobre as aviações que vão atuar a partir do ano que vem. O evento contou com uma cerimônia militar e um dia intenso de atividades, preparado especialmente para os cadetes do quarto ano. Eles participaram de diversas palestras, onde puderam esclarecer dúvidas. Para a subchefia de segurança e defesa na área do Comprep, uma das subchefias que compõem a estrutura do Comprep, é uma satisfação muito grande retornar ao berço de formação operacional da nossa academia e poder contribuir com o cadete de infantaria, nesse simpósio da infantaria da aeronáutica, para mostrar para eles a projeção operacional em que eles vão se deparar daqui para frente. Por isso que a gente faz com o quarto ano da formação dos oficiais de infantaria e para que eles saibam, na medida que eles saírem, aspirantes a oficial de infantaria, o que eles vão enfrentar na carreira dali para frente. Um dos momentos mais aguardados pelos cadetes é esse aqui, a hora de ter contato direto com as aeronaves de cada aviação. E para saber como é essa sensação, eu vou falar agora com o cadete aviador Vitar, que vai contar mais sobre isso para a gente. Cadete, eu queria que você falasse para a gente como que é a sensação de ter esse primeiro contato com as aeronaves. Com toda certeza, é muito gratificante termos tantos esquadrões reunidos aqui na Academia da Força Aérea, em prol da nossa formação. Tenho certeza que isso vai ser de uma valia inestimável para a nossa formação e que a gente consiga retribuir da maneira que a Força Aérea espera. Os alunos tiveram acesso a oito aeronaves dos esquadrões da FAB que ficaram em exposição no pátio da AFA, além de receber orientações sobre as missões que atuarão a bordo das aeronaves e características de atuação dos esquadrões. Pelas palestras que a gente teve hoje, acredito que seja muito bom, visto que tem a modernização, tanto a aviação de caça, quanto a aviação de transporte com o KC e com o Gripen. E acredito que todas as outras aviações também têm esse ímpeto de querer melhorar sempre. Brasil, essa é a nossa força.